O sindicato pela Alarujá tem sim capacidade de gestão. Basta citar a experiência e a dedicação que a doutora Maira teve ao assumir o sindicato de petos aqui do estado de Ceará e transformou o sindicato em um órgão de credibilidade do estado de Ceará. Basta ver o público do nosso general Teófilo, candidato ao governo do estado, com 45 anos de serviço prestado ao exército brasileiro, com experiência na área da educação, na área da saúde, na área da gestão, na área da infraestrutura, 45 anos de serviço prestado ao exército brasileiro. Eu queria falar que com muito orgulho, com muito orgulho, que nós temos um candidato a senador que também tem capacidade de gestão, que é o Eduardo Girão. Já demonstrou na sua vida profissional, já demonstrou na presidência do Fortaleza Esporte Clube que tem sim capacidade de gestão. E é isso que a gente está precisando para tirar o estado do Ceará dessa causa que se encontra.